Abertura Me deixou Meu amor Sei que errei E aqui estou Peço outra chance Pra o nosso amor Vamos tentar recomeçar Tudo pra vez De amor Não sei viver Sem o teu calor Vamos lutar Por nosso amor E esquecer O que passou Te quero Meu amor Não vá, baby Não vá Eu quero te amar Não vá Não vá, baby Não vá Revelação baiana O sangue novo O forró Voluminões Tá na veia Meu amor Sei que errei E aqui estou Peço outra chance Pra o nosso amor Vamos tentar recomeçar Tudo pra vez De amor Não sei viver Não sei viver Sem o teu calor Vamos lutar Por nosso amor E esquecer Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Não vá, baby Não vá Ah, ah